DJDN no beat, acertou miserável, headshot Ah, vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já valeu pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, Maca pra nos fuder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? DJDN, tá ligado? É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata, desci Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui dá trompa, pode fuder sem sentimento É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata, desci Tá com lá dentro e não tiro de dentro Não tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro O menor aqui dá trompa, pode fuder sem sentimento Vai desfrega, então vai, vai desfrega Vai, vai esfregando a buceta com força machucando Carro na piroga do pai Vai desfrega, então vai, vai desfrega Vai, vai esfregando a buceta com força machucando Carro na piroga do pai Ah, vem deslizando devagar Vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, marca pra nos fuder Não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? Aê, DJ DM, tá ligado? É, nós é bandido e nós não namora É só um pente, ali vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata, desci Tá com lá dentro e não tiro de dentro Não tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Vai desfrega, então vai, vai desfrega Vai, vai esfregando a buceta com força machucando a piroga do pai